Imagina você, uma mulher casada, tem seus filhos ali, uma família super bem estruturada, uma família super feliz e aí o marido dessa mulher falece. E no dia que ele falece, a família descobre que ele era casado com uma outra mulher e tinha uma outra família com essa mulher há sete anos. E aí a família tem que se reunir pra viúva e contar toda a verdade pra ela. Você imagina essa história? Pois é. Isso daqui aconteceu esses dias na família de um amigo aqui nosso. Ele teve que se reunir com a família pra eles decidirem como que eles iam chegar na irmã dele e entregar uma bomba dessa na mão dela. O marido dela tem uma outra família com filhos, com tudo. Todo mundo descobriu quando ele faleceu, porque a mulher apareceu, menos a mulher, a esposa sabia. Será que ela não sabia? Vocês sabem que aqui no Egito, as mulheres, as egípcias, elas lidam com traição de uma forma completamente diferente da mulher ocidental. Elas são meio que criadas dessa forma. Elas veem os exemplos em casa, porque a gente acaba querendo ou não, mesmo a gente evitando, a gente acaba replicando o que a gente tem na infância. E não vai muito longe ali o jeito que a mãe dela trata o pai dela, o jeito que a avó dela trata o avô dela, você entende? Então, a mulher egípcia, a gente já comentou isso várias vezes aqui no canal, a mulher egípcia, ela trata o homem diferente da mulher ocidental. No ocidente, na maioria das vezes, comenta, ah, porque a mulher árabe ela é submissa, porque a mulher árabe ela é pano de chão. Olha, vou falar uma coisa pra você. Eu acho que não é toda mulher árabe, obviamente, que não é submissa e blá blá blá, mas aqui no Egito, vou falar do Egito, que é onde eu moro, onde eu vejo com os meus próprios olhos. A maioria das mulheres aqui no Egito mandam, literalmente mandam nos maridos. Por isso que o homem egípcio, ele ama mulher estrangeira, ele gosta de casar com mulher estrangeira. Então, se o homem egípcio tiver a oportunidade de casar com uma mulher estrangeira, ele vai casar. Primeiro, que ela não vai receber dote. Segundo, que ela não vai encher o saco dele. Ele vai falar, senta e ela senta. E não adianta você falar assim, ah, mas é boba, não sei o que. Pode falar o que quiser. A mulher estrangeira, ela é assim. Diferente da egípcia, que a egípcia, quem assistiu aquele vídeo aqui, vamos agir como uma egípcia, já sabe do que eu tô falando. O marido vira pra ela e fala, senta. Ela fala, claro que eu sento. Ela senta um segundo, levanta, vai fazer outra coisa. Ela leva o marido na conversa. E essa levar na conversa, acaba que ela manda no marido. Aqui no Egito tem muitos memes. Se vocês procurarem memes egípcios, bota, não sei como é que chama a palavra meme em inglês. Os memes egípcios, como é que são? Sabe aqueles memes de desenho? Aqueles memes de desenho é sempre a mulher egípcia, a esposa, dando uma ordem no marido, dando uma invertida no marido. Ou o marido falando assim, ah, vai limpar, não sei o que. Ela fala, vou, mas aí ela dá uma invertida nele pedindo ouro, pedindo dinheiro. Tem até um meme aqui no Egito que é assim. A pessoa pergunta para o homem, você acha que uma mulher, ela pode deixar milionário? Aí ele fala, sim. Aí a pessoa pergunta, como? Aí ele fala, se eu for bilionário. Ou seja, ele ser bilionário e descer para milionário. Você entende? Então a mulher egípcia, ela tem essa fama. De pegar o dinheiro do marido, fazer o marido ser provedor, mandar no marido. O marido faz o que ela quer. Claro que foi uma pincelada muito rápida. Agora a gente entra num meme que eu vi com os meus próprios olhos. Porque essa situação que eu vou contar agora para vocês, eu já vi em desenhinho. Sabe aqueles desenhos de Instagram? O amigo do meu marido, esses dias, chegou aqui em casa desesperado para pedir conselho para a gente. Aí estávamos sentados aqui no jardim e ele estava completamente ansioso. Estou vendo ali ele falando assim, ah, então depois a gente precisa conversar. Aí eu peguei e virei para o meu marido e falei assim, escuta, vê com o seu amigo se vocês não querem fazer uma pausa e conversar. Meu marido foi e fez isso com ele. Chamou ele e falou, vamos dar uma pausa. E ele sentado conversando, dali a pouco o meu bofe me chama. Aí eu vim. Aí ele falou assim, ó, senta aqui que... Ele chama a arma de nosso amigo. O arma de quer te fazer uma pergunta. Aí eu falei, manda aí. Olha o que aconteceu. Ele tem uma irmã, essa irmã casada, tem os filhos lá com o marido. O marido teve uma parada cardíaca e faleceu e ela ficou viúva. No dia que ele faleceu, a família correndo ali atrás das coisas porque ela ficou muito triste, ela não conseguia fazer nada de papelada. Então o irmão, a mãe, o pai, a família ajudando ela ali no que precisava. Eis que eles se deparam no dia da asa, asa é tipo velório aqui, com um cara que se dizia irmão da segunda esposa do falecido. Gente, aí olha a situação. A família se juntou toda. Como é que a gente vai contar agora pra nossa filha? Como é que a gente vai contar pra minha irmã? Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai dar essa notícia? Além dela estar muito triste pela morte do marido, ainda vamos ter que falar pra ela que ela foi chifruda por sete anos. O marido dela já era casado há sete anos. E tinha dois filhos com a segunda esposa. O pai dela, o pai do rapaz que estava aqui em casa, do Ahmed, o pai dele vira e fala assim, eu vou conversar com ela. Chamou o pai do falecido, os dois chorando muito, a esposa, a viúva, todo mundo chorando muito. Aí eles se fecham no quarto da casa dela e ela muito, muito, muito debilitada. Aí o pai dele, o pai do falecido, muito triste, falou assim, olha isso foi uma coisa péssima que aconteceu. Só que agora a gente precisa conversar uma coisa mais séria ainda, se é que existe uma coisa mais séria do que a morte. Aí ela falou, o que foi? Aí eles falaram assim, então, a gente descobriu que o seu marido, ele era casado e ele tem uma outra família fora a família que ele fez com você. Aí ela diz que ela enxugou as lágrimas assim, falou assim, eu sei. Aí os dois, os dois pais, o pai do falecido e o pai dela, falou, o quê? Você sabia? Ela falou, sabia. E ele sabia que você sabia? Ela, não, ele não sabia que eu sabia. Por que você não contou pra ele? Ela falou, olha, eu descobri assim que ele começou a se relacionar com a segunda esposa. Ele começou a se relacionar com ela, foi num evento que ele foi da empresa, eles casaram três meses depois e um ano depois ele teve o primeiro filho. Aí o pai dela falou assim, minha filha, e como você conseguiu viver com o seu marido olhando durante sete anos nos olhos dele e você sem falar nada? E quem olhava pra vocês dois não dizia que vocês tinham problema no casamento? Ela falou, não, mas nós não tínhamos problema no casamento. Nenhum. Eu tava sendo feliz. Aí o pai dele virou e falou assim, mas minha filha, nem eu sabia que ele tinha essa outra família. Nem eu sabia. Ou seja, o difunto casou com essa outra família, ninguém sabia. Ele não contou pra ninguém justamente pra não vazar e chegar no ouvido da esposa. Mas a esposa descobriu. Descobriu lá atrás, antes do cara casar. Como que ela descobriu? Ela um dia, mexendo nas coisas dele, ele virou pra ela e falou assim, pega aí no meu celular a conta do banco e faz a transferência X. Quando ela foi fazer a transferência, o capetinho atentou e ela entrou no WhatsApp dele. Quando ela entrou no WhatsApp, ela viu a troca de mensagem. O que ela fez? Eu não sei como é que usa isso. É um aplicativo que todas as mensagens que caem na conta dele, ela consegue fazer um espelho no telefone dela. Aí ela consegue ter acesso a tudo que ele faz dentro do telefone. Gente, eu nem perguntei que aplicativo que era esse, porque eu não quero cair em tentação. Porque, meu Deus do céu, isso é muito FBI pra minha cabeça. E ela continuou fazendo isso. Durante anos, ela administrava tudo que ele fazia. Quando os dois senhores estavam escutando a história dela, eles automaticamente chamaram o homem mais velho da família, que é justo quem? O Ahmed, irmão dela. Vem ouvir o que a sua irmã tá contando. Aí falaram pra ela contar de novo. Aí o irmão com a mão no coração, assim, ouvindo, você já sabia? E ela chorando, né, gente? Tá ali no luto. Contou a história, aí o pai dele, o sogro dela, falou assim, minha filha, calma aí. Se nem nós sabíamos, eu juro por Deus, ele jurou por tudo quanto a Yemin, que ele não sabia de nada. Ela falou, eu sei que você não sabia. Por que que ela sabia? Por causa que ela tinha o WhatsApp do bofe dela, que faleceu lá, no WhatsApp dela. Ela tinha controle de quem sabia, quem não sabia. E só quem sabia dessa história era um amigo dele. Amigo da empresa, que trabalhava junto. Que conhecia essa moça, era amigo da moça, uma coisa assim. E aí a pergunta é, como você conseguiu ficar durante sete anos olhando na cara do seu marido e não contando nada? Aí ela falou que quando ela descobriu o relacionamento, ela ia falar. Só que aí ela achou que ia ser passageiro. Quando ela viu mensagens de novo, ela viu que eles já tinham casado. Foi muito rápido. E aí ela pensou com ela, se ela falasse pra ele que o marido tava casado, se ela falasse eu descobri que você casou e quebrasse um pau, ele, casado oficialmente com a segunda mulher, ele ia acabar fazendo o que? Dividindo os dias entre ela e a outra esposa, a segunda. Se ela falasse alguma coisa, aí também, além dele dividir os dias entre ela e a outra esposa, ele ia dividir o dinheiro, ele ia dividir as finanças, ele ia dividir tudo. E aí o negócio ia ficar oficializado mesmo. Agora, a partir do momento que ela não sabe, o marido dela mimava ela pra caramba. Ela enchia ela de presente, nunca dormia fora de casa, não tirou nada dos filhos deles, né? Pra poder, tipo, ali dividir entre os filhos da segunda esposa e da primeira esposa. Então ela não perdeu em qualidade de vida, muito pelo contrário. Segundo a versão dela, ela falou que a vida dela e o casamento dela só melhoraram. Porque aí ele começou a viajar com ela, ele começou a sair com ela, a encher ela de presente em toda a festa comemorativa, tipo o dia dos namorados, dia do aniversário de casamento. Ele virou um super marido. Então ela pensou assim, eu vou contar pra ele pra quê? E aí ela contou essa história e os caras ficaram assim, os três homens ali da família, simplesmente perplexos. Aí o irmão dela falou assim, tá, tudo bem, foi ótimo, você teve uma inteligência emocional que eu acredito que não todas as mulheres tenham. Agora a gente tem que pensar numa outra coisa. Porque agora você vai ter que, infelizmente, dividir os bens do seu marido entre você e a segunda esposa. Ela falou, não, não vou ter que não, porque antes dele morrer, quando ele começou a ficar doente, eu fiz ele assinar e passar tudo pro meu nome. Aí o pai dele, né, o sogro dela, virou pra ela e falou assim, mas minha filha, isso não é justo. Você precisa dar alguma coisa pra outra que tá desamparada. Ela falou, não, ela não vai ficar desamparada não, porque ela tem uma vida muito boa, ela trabalha, ela é da mesma empresa que ele, ela ganha super bem, e eu não ganho, eu não trabalho, eu não tenho nenhuma renda, então o dinheiro do meu marido é dos meus filhos. E eu não engoli sapo sete anos pra vir no dia dele falecer e eu deixar ela no bem bom. Não, não vou deixar ela no bem bom, não. Ele passou tudo pro meu nome e ele sabia que ele tava doente. Aí ela falou, aí os caras falaram, não, ele não sabia que tava doente. Ela falou, sabia sim, só que ele não contou pra ninguém. Ele já tava fazendo tratamento do coração fazia muitos meses. Aí o pai dele ficou super chateado, falou assim, você sabia disso? Ela falou, sabia. Aí isso daqui eu percebi que ele tava tomando remédio, eu falei com ele, a gente ia no médico junto, então eu fiquei do lado dele o tempo inteiro. Só que ninguém, nem os médicos, nem ele, nem eu, ninguém previa que ele ia passar por um mal súbito desse. Então ele tava se tratando e provavelmente teria que fazer um cateterismo muito em breve, mas nada de grave, assim, a ponto dele tomar cuidado. O negócio foi todo assim, muito de repente. Eu ouvindo essa história, porque o Arma tava se encontrando, ele tava nitidamente abalado. E eu falei pra ele, eu falei, você era muito apegado ao seu cunhado? Ele falou, sim, claro que eu era apegado ao meu cunhado, mas a gente não tinha muito contato, porque ele tinha uma vida completamente diferente da minha, e eu viajo muito. Porque esse amigo nosso trabalha em Dubai. Ele vem pro Egito a cada três meses, aí ele fica uma semana aqui e viaja. E agora, na época de Ramadan, ele vai ficar dois meses aqui. Primeiro porque era Ramadan, e segundo porque aconteceu isso. E o cunhado dele faleceu esses dias. Então tudo tá muito fresco, então ele vai ficar mais um mês aqui pra dar suporte pra família. Aí, gente, eu não aguentei. Eu falei assim, peraí, mas aí me conte uma coisa. Sua irmã, como é que ela tá? Ele falou, minha irmã tá arrasada, minha irmã tá péssima, minha irmã tá com depressão, ela tá chorando, não para de chorar, a gente não tá deixando ela sozinha. Ela, por causa da traição, ele falou, não, a traição ela nem pensa mais nisso, porque ela tá com tudo resolvido. Ela tem os papéis que passa todas as casas, todos os imóveis, todo o dinheiro do banco pra ela. Ela é a única herdeira do marido. Em termos de papelada e a relação dela com a outra esposa, tá tudo bem, ela não vai falar nada, é como se ela não soubesse, é como se nada tivesse acontecido. Aí eu perguntei pra ele, eu falei, e a outra esposa foi no velório? Ele falou, não, ela não deixou. Eu falei, gente do céu. Eu falei, e ela não vai apresentar os filhos dela pros irmãos? Ele falou, não, ela não quer. Aí eu falei, tá, e por que você tá tão desesperado assim? Ele falou, porque tá tudo errado. Eu falei, tá tudo errado, sim, desde o começo, quando o marido dela casa sem a permissão dela, sem pedir pra ela. Porque, gente, aqui no Egito, é assim, oficialmente falando, teoricamente falando, um homem pra casar com a segunda esposa, ele precisa da autorização da primeira esposa. Mas eu já comentei pra vocês, em vários vídeos aqui do canal, que tudo dá um jeitinho, né? Aí eu perguntei, né? Eu falei, ah, mas como é que é? Trâmite da papelada, né? Como é que o marido precisa da autorização? A mulher tem que assinar alguma coisa? Como é que funciona isso? Aí eu já olhando pro meu bofe, né? Olhando assim pra cara do meu marido, já vendo o que ele ia falar. Aí o meu marido virou e falou assim, é mesmo, como é que funciona? Aí eu falei, por que você tá querendo saber? Ele falou, não, porque você quer saber. Aí eu falei, ah, bom. Aí o Armand falou assim, eu não sei, gente, como é que isso funciona. Eu não perguntei essa parte. Bom, resumo da ópera, ninguém sabia como é que isso era feito, né? Esse trâmite da papelada. E, aliás, é uma coisa que eu vou pesquisar pra saber, porque eu sempre vejo um cara que casou com a fulana, com a segunda, com a terceira, sem a primeira saber. Isso é uma coisa que a gente ouve muito. Não é comum, atualmente, devido à situação financeira, os homens casarem com mais de uma mulher. Não é comum. Por causa do dinheiro mesmo, tá? Mas sempre existem as exceções. No caso desse cunhado do Armand, ele é uma das exceções. E o que mais me chocou foi que o Armand falou assim, gente, o que eu tô chocado é que a minha irmã ficou com o meu cunhado por sete anos, sem tocar no assunto. E o que eu fiquei mais surpreso ainda, quando a gente contou pra minha mãe, a minha mãe falou assim, certa é ela. Eu falei, mãe, tá errado. Os outros filhos têm direito de vir ao velório do pai. Os outros filhos têm direito à herança do pai. Aí a mãe, né, a mãe dele, a mãe do Armand, falou assim, não, não tem não. Porque ela, ela sabia que ela tava se comprometendo com o homem casado. Então, não tem direito a nada. E os filhos são filhos de quê? Aí chamou, né, de filhos de chocadeira. Falou, é filho de chocadeira. Se a mulher, a primeira mulher não autorizou, se a mulher lá tá sabendo que tá se relacionando com o homem casado. Além de casar com o cara, ainda vai ter filho com o cara? Ela não se contenta com um, vai ter dois? Problema dela. Aí eu fiquei chocada, né, olhando, mas eu não sei também, porque, meu Deus do céu, gente, é muito complicado você julgar uma mulher dessa, né, porque é uma traição. São sete anos ela sabendo que o cara, mesmo o cara chegando em casa no horário, não dormindo fora de casa, não viajando sem ela, não fazendo nada, mas ele dava um jeito nos horários dele pra ele ver a outra família dele, pra ele ser presente na vida dos outros filhos, porque, sim, ele era presente na vida dos outros filhos. E aí você se vê numa situação dessa, né, como que você vai julgar? Como que eu... Eu não sei nem o que eu sentiria. Eu não teria essa cabeça, assim, sabe, essa inteligência emocional, se é que se pode chamar de inteligência emocional, de ficar de boa com o cara durante sete anos, só pra não dividir o tempo, o amor, a vida minha com ele e com a outra esposa, mas eu sei que ele também tem a outra esposa. Gente, isso é muito doido. Aí o Ahmed falou, né, gente, a minha mãe achou tudo isso normal. Aí eu perguntei, ele falando, eu perguntei pra minha mãe, mãe, você sabia de alguma coisa? Você aconselhou a minha irmã? E a mãe dele falou, não, meu filho, eu não sabia de nada, mas eu teria feito o mesmo. Aí esse nosso amigo, ele tava muito chocado, ele falou assim, gente, eu tô repensando se eu vou casar, porque ele é noivo. Inclusive, ele tá trabalhando em Dubai pra juntar dinheiro, pra poder ter, né, bastante dinheiro. Eles têm recursos, mas ele quer dar uma super vida pra esposa dele, ele quer abrir um negócio aqui no Cairo. E agora, toda essa situação da irmã dele tá fazendo ele repensar se ele quer casar. Aí meu marido virou pra ele e falou assim, ah, mas não pira, né? Aí ele falou assim, não, como assim, não pira? Meu, a minha irmã é uma psicopata. Aí eu falei assim, não é. Ele falou, claro que é, Soraya. Ela não contou nada pro cara durante sete anos, vivendo com ele como se nada tivesse acontecendo. E aí o cara passa dessa pra melhor, ela não dá nada pros filhos da mulher, isso tá errado em tantos graus. Aí eu falei, porque você é homem. Aí ele falou, não, porque eu sou ser humano. Ele falou, você acha que ela tá certa? Eu falei, não que eu ache que ela está certa, mas eu não sei o que eu acho. Porque, gente, eu realmente não sabia o que eu achava. Aí o meu marido, né, virou e falou assim, Soraya, eu acho que ela deveria dar uma parte do dinheiro do marido dela pras crianças dele, sim. Aí eu virei, fiquei pensando assim, quando você pensa, né, no caso dos filhos, aí você pensa assim, deveria, né? Mas aí você pega também aquele lado de que aquela mulher é amante, ela foi amante do cara, né? As crianças não têm culpa, mas a esposa também não tem culpa. Então é uma situação, bom, resumindo tudo, aí você vê como que é a concepção, né? Aí na hora eu falei pra ele, eu falei, você sabe que eu já vi um meme desse? Ele falou um, aí ele abriu uma página no Instagram, ele fez assim, ele abriu assim, ele falou assim, aqui, ó, aí ele foi jogando assim pra cima, ele falou, olha aqui um monte de meme que tem quanto a isso, aí eu vi, eu falei, nossa, eu já vi alguns mesmo, não exatamente essa história, mas basicamente isso, do pai da moça aí contar pra ela que o marido era casado, sabe assim? mas nunca chega aos finais, não tem a história até o final, só tem a reação da mulher, mas a reação dela de proibir dos filhos virem no velório, da esposa vir no velório, isso daí eu já não sei, eu nunca vi, tá? Nunca vi, não vou mentir pra você, mas eu também não sei o que que eu faria, bom, apesar que eu acho que eu não ficaria com o cara a sete anos como se não houvesse nada, não, isso não, eu não sei, me contem vocês nada, né, porque eu tenho certeza, sem olhar nos comentários aqui do vídeo, que vocês pensam como eu, descobriu, já é pé na bunda e vai embora, vai, tchau, vai com Deus, agora, gente, uma bomba dessa, você ficar aguardando por sete anos, só pra não ter que dividir nada, aí a pergunta, a pergunta que eu não, eu não queria fazer, mas eu não me aguentei, até tomei um chute na canela do bofe, por causa disso, porque eu falei assim, mas sua irmã gostava do marido? Tomei um chute na canela, embaixo da mesa, aí o rapaz olhou pra mim e falou, assim, claro, né, Soraya, óbvio, claro que ela amava ele, ela tá em depressão, porque ele faleceu, aí eu falei, mas será que ela não tá em depressão, porque, por causa da outra mulher e tal, ele falou, não, ela sabia, pra ela, ela tá pouco se lixando com a outra mulher, ela falou que isso aí já é um negócio resolvido, isso não existe mais, passou, morreu com ele, mas ela tá por causa do marido, sim, ela gostava, eles se conhecem desde a época de colegial, falei, gente do céu, e ela conseguiu, ele falou assim, ela justamente conseguiu fazer isso, justamente pra não ter que separar dele, pra não ter que dividir, porque aí ele perguntou, porque além de tudo isso, não dividir os horários, ela falou, se eu viro pra ele e falo, você tá com outra, olha a cabecinha dela, você tá com outra, não vai ficar com ela, ele vai separar da outra? Não vai, porque se ele chegou ao ponto de casa, na época ele gostava também da outra, se ela falar isso, ela vai ter que tomar uma atitude, ou ela vai ter que aceitar e deixar dividir tudo no meio, os dias da semana, a vida dela, porque segundo o Corão, da religião muçulmana, tem que dividir o amor, o dinheiro, os dias da semana, então ela tem que perder metade do marido dela, pra outra, e se ela falasse pra ele, largar da outra, ele não ia largar, e aí nessa situação dela, não concordar dele estar com a outra, ela teria que sair de casa, tomar uma atitude, separar dele, então olha a cabeça dela, gente, olha, beijos para as egípcias, fazer curso com essas mulheres, meus amores, curso, curso, porque tem mulher trouxa, muita mulher trouxa, isso daqui, eu não sei se eu conseguiria fazer, mas já que é pra viver com um cara, que tá casado com a outra, sem ter te avisado, então que viva com inteligência, nada de ficar jogando na cara do bofe, fazendo briguinha, porque não dá em nada, no final das contas, o que ela ganhou, ela tá triste até agora, tá chorando, ela não tá aceitando que o marido dormiu e não acordou, porque foi literalmente assim, ele dormiu e não acordou, até eu perguntei, eu falei, será que eles não brigaram? Aí o Armadio falou, não, eles não brigaram, inclusive eles tinham comido, eles tinham jantado, ela tinha cozinhado, a gente foi todo mundo jantar com ele, e tava tudo bem, ele não aparentava nada, inclusive nem de noite ele passou mal, simplesmente ele dormiu e não acordou, vocês vêem né gente, também a gente tem que dar muito valor à vida, sabe, hoje, hoje é o quarto dia que eu tô tendo crise de enxaqueca, sabe, fazia anos, muitos anos que eu não tinha, desde que eu morava no Brasil, eu não tinha mais crise de enxaqueca, quando eu morava no Brasil eu tinha, minha enxaqueca não é uma enxaqueca forte, eu nunca fui no médico pra ver essa enxaqueca, tá, eu até a página 2 eu sei que é enxaqueca, porque é dor de cabeça muito forte, que não passa com qualquer remédio, e ânsia de vômito, então isso eu acho que é enxaqueca, mas eu preciso agora ir no médico, porque ficou 3 dias, agora no momento que eu tô gravando esse vídeo, eu ainda tô com uma pontinha de dor de cabeça, mas ela tá tão fraquinha, que eu já nem tô sentindo, sabe, porque nos dois primeiros dias tava fogo, mas enfim, bom, vamos entrar, porque agora aqui o moço acabou de desligar a máquina dele, daqui a pouco ele liga, e aqui tá enchendo de mosca, porque assim, já estamos na primavera, barra entrando no verão praticamente, porque tá calor, padedel, não esquece, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, gente, like, comenta, vamos engajar aqui pra chegar para o mundo esse vídeo, pra a sabedoria da mulher egípcia, chegar nas mulheres que são burricas, assim como eu, porque, meu amor, só com elas mesmo pra gente aprender, sabedoria milenar, né, fazer o que? e aí, Obrigado.